Espírito Santo Nas horas mais difíceis Em tempos de dificuldades teus Espírito Santo Fala comigo Me ensina os teus anseios Quero seguir os teus conselhos Espírito Santo Sopra em mim Com teu ventre impetuoso Sopra com teu ventre impetuoso Vem e preencha minha alma E queima Espírito Santo Queima Espírito Santo Queima Espírito Santo Queima Espírito Santo Espírito Santo Fala comigo Espírito Santo Me ensina os teus anseios Quero seguir os teus conselhos Espírito Santo Espírito Santo Mora em mim Espírito Santo Mora em mim Queima Espírito Santo Queima Queima Espírito Santo 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 Fala comigo Espírito Santo Ensine o amigo